Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, sim, louvar significa receber poder, louvar na alegria e na tristeza significa reconhecer, problemas podem acontecer, mas Deus está no controle da nossa vida, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo, Jesus, eu confio em vós, eu sou o seu amigo, Padre Alberto Gambarini, Parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Acompanhe-me também através das redes sociais, Padre Alberto Gambarini Facebook, no Instagram, Padre Alberto Gambarini e no Twitter, arroba Padre Alberto Underline. Acompanhe estas redes para crescer espiritualmente. São João da Cruz alerta, a alma que caminha no amor não aborrece os outros nem se cansa de si mesma. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nossos dias existem tantas pessoas doentes no Espírito, nas emoções, no corpo e nos seus relacionamentos. Somado a isso existem os problemas da vida, pela luta, na sobrevivência, que trazem o medo de não termos o necessário para cada dia. O que fazer para não se deixar vencer pelo desespero, o pessimismo, chegando a desistir de tudo? Em João, no capítulo 8, versículo 36 está escrito Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O primeiro passo é deixar Jesus entrar em nossos problemas. Se você puder, coloque a mão no coração e diga comigo Entra Jesus em meu coração e toma conta de mim. Ele não acusa você de nada, não cobra seus erros, nem coloca condições para abençoar você. Ele simplesmente ama. É por isso que Ele veio a este mundo, para salvar você. Sinta agora como Ele está dando paz e coragem para você se levantar dos seus problemas. O segundo passo é Alimente-se de Jesus presente na Eucaristia. A Eucaristia Santa Comunhão é Jesus vivo que se dá a todos, Àqueles que o buscam. Neste momento, Ele deseja comunicar a você quando você comunga força e alegria. A comunhão é o alimento que transmite a força de Cristo Àqueles que sabem que são fracos. Você é uma pessoa privilegiada, porque está tendo a oportunidade de ouvir estas palavras de cura e libertação para a sua vida. Por isso viva a vida com a certeza de possuir o poder de Deus. Porém, quem sabe, você esteja dizendo Padre, eu não posso receber a comunhão por um determinado motivo. Ninguém na igreja é excluído. Na igreja, nós somos filhos de Deus. E o Papa Francisco costuma dizer Que a igreja é um hospital de campanha Onde nós vamos lá para curar as nossas feridas. Por isso aprenda, se você não pode receber a comunhão, A fazer naquele momento a comunhão espiritual. E você receberá o mesmo efeito da comunhão E sentirá que faz parte deste grande corpo de Cristo. E você entenderá que não existe melhor lugar do que na missa Para você ser realmente abençoado para uma vida vitoriosa. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu estendo as minhas mãos Sobre todos aqueles que podem comungar e aqueles que por algum motivo não podem comungar. Que ninguém se sinta na tua casa triste ou rejeitado. Mas que todos possam se sentir acolhidos pela tua misericórdia E curados dos seus problemas com a força do Espírito Santo. Amém. Que no coração você diga Eu creio que sou filho e filha de Deus. Fique comigo. Em nome de Jesus que me inspirou para levar para você o programa Encontro com Cristo Eu quero agradecer a todos aqueles que neste mês que passou Colaboraram com o programa Encontro com Cristo para mantê-lo no ar E tenho a certeza que estão recebendo a bênção de Jesus que está em Lucas no capítulo 6, versículo 38 Dai e dar-se-vos-á E você que ainda não colaborou Faça isto esta semana Você que não se associou É fácil Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Do lado direito em faça a sua doação Escolha uma das opções Ou você pode também colaborar através deste banco Banco Itaú Agência 0570 Conta corrente 09484 Dígito 7 Banco Itaú Agência 0570 Conta corrente 09484 Dígito 7 Meu querido e minha querida Lembre-se sempre Para manter no ar o programa Encontro com Cristo É necessária a sua colaboração Muito obrigado A bênção da água Compadre Alberto Gambarini As mãos são o símbolo do nosso trabalho Hoje eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso Que possa abençoar as suas mãos De criança, de jovem, de adulto e idoso Para que as tuas mãos sejam fontes de bênçãos É com esta intenção Que nós entramos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu convido você agora com fé A abrir as suas mãos Junto ao copo com água Que está aí para ser abençoado Deus quer encher as suas mãos Com as bênçãos do céu Como também abençoar esta água Para que seja fonte de graça Para a sua vida Abençoa, Senhor, esta água Para que todos aqueles que dela beberem Possam experimentar a tua graça Sendo derramada sobre suas vidas E abençoa estas mãos Para que possam sempre contar Com a proteção do céu Amém Beba um pouco desta água Receba a bênção das mãos Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Encha as suas mãos Com as ricas bênçãos do céu Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Salva Cura Liberta Quem? Participe do louvor Encontro com Cristo E permita que a salvação, cura e libertação Chegue até a sua vida Dia 27 de outubro No ginásio de Itapecerica da Serra Presenças De Padre Alberto Gambarini Ironi Espudário E Marília Mello Informações Jesus salva, cura e liberta Que esse é o lugar Encontro com Cristo